Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui pra fazer um vídeo pra mostrar umas compras que eu fiz. São pouquinhas coisas, mas eu já quero dividir com vocês pra eu guardar logo. Alguns eu já tô usando. E umas dicas também. Se der tempo, nesse mesmo vídeo eu mostro uns presentinhos que eu ganhei. Não sei se vai dar tempo. Primeiro eu vou começar com uma dica de livros pra quem gosta de ler. São livros evangélicos. Eu vou deixar o site aqui embaixo, na descrição aqui. Pra quem quiser entrar lá, faz um cadastro rápido assim. E eles mandam, esse site ele é gratuito e manda livros evangélicos. Os livros, eles vêm da Coreia, então vêm de fora do país, até a sua casa sem cobrança alguma. Então eles vêm assim, nessas embalagens assim, sabe? Que é de fora assim, nessas caixinhas. E chegou quatro pra gente. Vieram em duas etapas. Então lá, é desse autor aqui, ó, Paulo, não sei das quantas, Jong, sei lá o nome dele que tá aqui embaixo. Deixa eu deixar. Ele é um, ele é um missionário, um pastor e é uma das maiores igrejas do mundo, a igreja dele. Então ele tem vários livros. Esse daqui fala, você verdadeiramente nasceu de novo, você verdadeiramente nasceu de novo da água e do espírito. Esse é um, é bem grande. O outro, o Tabernáculo, um retrato detalhado de Jesus Cristo, é esse. Procure entender a vontade de Deus para a sua vida, é este. E o que é a fé espiritual? Então são quatro livros, ele tá todo em português, tá? Pode ver aqui, ele tá todo em português. Então esse site é gratuito, mas é só para quem realmente gosta de ler, sabe, gente? Porque às vezes a pessoa, sei lá, se inscreve só para receber e ela nem gosta de ler e muito menos livro evangélico. Então acho que para você que gosta, que é legal, que nem a gente passa para as pessoas da igreja, para os nossos conhecidos, nossos irmãos da igreja que gostam de ler, então a gente empresta, né? Passa para todo mundo ler. Acaba servindo para todos. Então eu acho bem bacana. Demora uns 20 dias, eu acho que não mais do que isso, e sem custo algum. Você só preenche lá um cadastro rápido, nem precisa colocar CPF, essas coisas, nada disso. Chega até a sua casa. Então é uma dica bem legal para você que de repente gosta de ler, você que tem algum trabalho na igreja, alguma coisa assim, né? Para que possa dividir com as pessoas da igreja. Outra coisa que eu também recebi na minha casa foi uma amostrinha que veio nesse envelope. da Trecemer, esse daqui é um Serum Reparador. Reconstrutor de pontas duplas. Tem um ml e meio aqui, que eles mandaram aqui na minha casa da Trecemer. Eu vou testar. Pouquinho tem aqui dentro, mas reparador é só um pouquinho mesmo que usa. Então eu vou testar. E depois nos meus acabados, eu, ou favoritos, não sei, eu comento sobre ele. E recebi também pelo correio nesse envelope da L'Oreal, esse condicionador reparador, que ele é... Cinco vezes mais ele repara o cabelo. Nova fórmula, acho que são os novos, né? Da Eusev. Então esse é o condicionador, esse é uma embalagem bem digna, bem legal. Uma embalagem de 10 ml. Então aqui, ó, que vai dar pra usar duas vezes. Ou três. Eu acho que duas. Então se eu gostar, se eu achar que é legal, depois eu volto a comprar. De comprinhas, o que que tem? Comprei esse cerejo de avelã. Os sabonetes, que essa linha a gente sabe que só tem no inverno, na Natura, né? São aqueles... Vem cinco dentro da embalagem. Muito cheiroso, muito gostoso, assim como hidratante. Ai, são branquinhos. Ah, o sujeito batom. Será que é o sujeito da minha boca? Então eles são branquinhos assim, tá? E vieram sim. Muito bom. Comprei também, da Natura, esse shampoo, que é da Natura Plant. Esse shampoo de limpeza profunda. Extrato de hortelã. Bem limpo e sem resíduos. Esse daqui é o shampoo anti-resíduos. Que as pessoas falam. Toda vez que você fala em limpeza profunda. Limpeza profunda, o que mais? Qual outro termo que é usado? Não, acho que é só limpeza profunda. E shampoo anti-resíduos, que é aquele que tem no boticário. Então a gente tá se falando do mesmo produto. Não é indicado, como eu comentei no outro vídeo, não é indicado pra quem tem progressiva, pra quem tem química no cabelo. Ele dá uma quebrada, ele dá uma caída, dá uma desbotada. Então geralmente esses produtos de limpeza profunda e anti-resíduos, eles são pra quando você vai fazer uma química mesmo, tá? Pra receber a química. Mas é bom ter, de vez em quando é bom. Então eu vou começar a usar nas pessoas que eu vou começar a cuidar do cabelo. Ele tem um cheirinho mesmo de menta, ele é transparente, acho que dá pra ver. Ele é transparente. Tem um cheirinho bem gostoso de menta. Em cima na coloração também, se eu usar ele vai desbotar bem. Então é bem mais indicado. No entanto que quando você lava ele fica parecendo uma palha, assim. O cabelo fica muito duro, não passa pente, não passa nada. Porque a função dele é essa mesmo, é limpar mesmo. Ainda da Natura, esses novos hidratantes, com essas embalagens aqui todas fofinhas. Esse daqui é de hidratante equilíbrio para pele normal. Achei muito cheiroso, muito gostoso. E realmente ele é bem grossinho. Acho que foi a Hashmi que comentou que ele era... A textura dele é grossa que nem o de cereja avelãe, realmente é a mesma. E é bem refrescante. Gostei muito dessas embalagens. 200 ml. Bem legal. E também da Natura Faces. Um batonzinho que ele é em forma de lápis. Esse daqui é na cor rosa incrível. Ele é bem pequenininho, ó. Uma embalagem bem pequenininha. E realmente ele é um rosinha bem... Bem digno. E ele tem, sabe o que? Glitter. Acho que não sei. Cheirinho bem bom. Ele tem glitter. Não sei se vocês estão vendo. Ele tem um pouquinho de glitter, assim. Mas eu gostei. Achei ele bem bonito. E bem pequenininho. Belezinha. Gostei. Da Natura foi isso. A VON eu comprei... Sabonete íntimo. De 250. Então a promoção era esse. E o pequenininho. Esse daqui eu nunca tinha usado. Esse roxinho. Que é de 125. E eu já tô na metade dele, ó. Não sei se dá pra ver, mas eu já tô na metade dele. Então era na promoção. É esse e vinha esse. Essas promoções na VON sempre tem de dupla, assim, desse hidratante aqui. Desse sabonete. Intim. Na VON ainda eu comprei da Footworks. Footworks. Creme esfoliante para os pés. De frutas vermelhas e baunilha. Gente, é muito gostoso isso daqui. Ó. Eu não sei se dá pra ver, mas ele é vermelhinho. Não sei se dá pra ver, mas ele é vermelhinho. Muito cheiroso. Esse é o esfoliante. É uma abalagem de 90 gramas. Eu gosto muito dos produtos da Footworks da VON. Eu tenho um outro de algas marinhas. Eu tinha aquele que era de menta. Acho que é hortelã, não sei. Eu tinha um que era de açúcar mascavo. Gosto muito. Esse é o esfoliante e esse é o hidratante. Os dois tem 90 gramas. E os dois são de frutas vermelhas e baunilhas. Eu gosto muito. Produtos para os pés eu gosto bastante. Eu acho que a VON, ela capricha bem nos esfoliantes. Eles esfoliam de verdade mesmo. Muito bons. Então de comprinha, gente. Foi isso. Foram poucas as coisas. E eu queria dar a dica do livro. Eu não sei se vai dar tempo de fazer. Eu tô com medo de fazer um vídeo pra mostrar. Acho que eu vou fazer em outro vídeo. É melhor. De uns presentinhos que eu ganhei. Então as compras são essas hoje. Pouquinha coisa, né? Mas era só o que eu tava precisando mesmo. E esse daqui que eu queria, esse shampoo aqui da Natura que eu queria mais por curiosidade. E é isso. Se alguém tiver alguma dúvida de algum produto que quiser saber, de alguma coisa que eu já testei, só me falar. Que eu escrevo aqui embaixo e que eu respondo aqui embaixo também. Tá bom? Parece que eu tô esquecendo de alguma coisa. Não sei. Mas eu acho que não tô esquecendo não. Quero mandar um beijo pra todas as minhas amigas que sempre estão aqui. Sempre deixando um carinho. Sempre deixando um oi. O pessoal do Face. Que a gente se fala mais lá do que aqui às vezes. E é isso. Uma boa semana. Hoje é começo de semana. Uma boa semana pra todo mundo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.